Tudo ao vivo aí, fazendo a hora RR7 Ó, o RR7 chama, chama ela pra cá O RR7 chama, chama ela pra cá Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar Vou te pegar, te tacar e depois te abandonar O R7 vai te pegar e depois te abandonar Vou te pegar, te tacar e depois te abandonar O R7 vai te pegar, vai te pegar Vai te pegar, vai te pegar Senta na minha pica Senta sem parar, laia O R7 ele é foda e só para de meter Quando a cama quebrar Senta na minha pica Senta sem parar, laia O R7 ele é foda e só para de meter Quando a cama quebrar Vou te pegar, te tacar e depois te abandonar O R7 vai te pegar e depois te abandonar Vou te pegar, te tacar e depois te abandonar O R7 vai te pegar, vai te pegar 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 Senta na minha pica Senta sem parar, laia O R7 ele é foda e só para de meter Quando a cama quebrar Senta na minha pica Senta sem parar, laia O R7 ele é foda e só para de meter Quando a cama quebrar O R7 ele é foda e só para de meter